Pegue o guia de pressa. Perda de força nos dois motores. Meideia, Meideia, Meideia. Aqui é Cactus 1549. Proibimos com pássaros. Mantenha 1500 pés, Delta 331. Perdemos força nos dois motores. Voltando para o Laguardia. Tá, precisam voltar para o Laguardia? Vire à esquerda 220 graus. 220. Que motor você perdeu? Os dois. Os dois motores. Chefe, tem uma emergência. Qual relatório? Os dois motores. O quê? Perderam os dois motores. Sem força. Ok. Laguardia diz para irem para a pista 13. Torre para decolagem. Temos um retorno de emergência. 1549. Colisão com pássaros. Perdeu os dois motores. Retornando imediatamente. Qual motor? Perdeu força nos dois motores. Foi o que ele disse. Cactus 1549. Se liberarmos, quer tentar pousar na pista 13? Não dá. Podemos cair no rio Hudson. Eu tenho um A320 em descida para o rio. Al, não deixe ninguém pousar em Laguardia. Parem o tráfego na torre, por favor. Vamos, pessoal. Foco. E o que tem à nossa direita? Alguma coisa em Nova Jersey? Talvez Teterboro? Torre de Teterboro. Preciso de ajuda. Cactus 1549 tem que chegar ao aeroporto agora. Torre de New York. O que tem pra mim? Pista 29 disponível. Precisa de pousos de emergência? Tá. Tudo bem. A sua direita tem o aeroporto de Teterboro. Droga. Aqui é o comandante. Preparar para o impacto. Ai, meu Deus. O quê? Preparar para o impacto. Cabeças para baixo. Preparar para o impacto. Cabeças para baixo. Preparar para o impacto. Cactus 1549, direita a 280 graus. Pode pousar na pista 1 em Teterboro. Não vai dar. Vamos tentar pousar no rio. Perdão, pode repetir, Cactus? Cactus 1549, perdemos contato pelo radar. Casey, dê um pulinho aqui. Também tem em New York, à sua direita, cerca de 11 quilômetros. Não desça no rio. Senhor, conecta. Cactus 1549, se for possível, tenha a pista 2-9 disponível em New York. Vai estar à sua direita em 11 quilômetros. Responde. Por favor, Deus. Sinto muito, Patrick. Não, ele está indo pra New York, eu sei. Só saiu do rádio pra ter foco. Patrick. Ele vai voltar. Está indo pra Teterboro. Precisamos de outros olhos e ouvidos. Atenção, todos no ar nos arredores da ponte George Washington. Quando passarmos por esse ponto aqui, vamos ver o S.S. Intrapping, o mais famoso porta-aviões. Cactus 1549 está em baixa altitude sobre o rio Hudson. Aqui é o helicóptero 167 Mike Tango. Estou de olho neles. Tudo bem. Eu tenho um helicóptero no raio de visão. Vou acompanhar. Está lá. Tem que estar indo pra New York. 11 quilômetros. Só 11 quilômetros. Cactus 1549. Aqui é o controle de voo. Apostos. Está ouvindo? Ele está caindo. Ele vai bater na água. Senta você aí, Casey. Claro. A equipe médica está vindo aí. Bafômetro, amostra de urina. É padrão. A voz dele estava tão calma. Quando ele disse o rio Hudson, eu não acreditei. Não está acontecendo. As pessoas não sobrevivem a pousos na água, Henry. Hora do impacto. Entreta. Entreta. Para cima. Nesse. Para cima. Seleza. Para cima.